Bom dia a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui neste encontro da ENLEI. Eu agradeço o convite que me foi simpaticamente dirigido pela doutora Paula Siqueira e pela doutora Maria José Carvalho. Enfim, este convite já foi dirigido há bastantes meses. Eu aceitei com aquele atrevimento dos ignorantes porque queria ter um pretexto para discutir com profissionais a quem eu devo muito. E, portanto, de alguma forma esta minha discussão é também um tributo a essas e a esses profissionais que, desde a Biblioteca Municipal de Penedono, que descobri que não faz parte da Rede Nacional das Bibliotecas Públicas, enfim, uma pequena biblioteca que resultou do espólio, em parte, legado pela Fundação Carlton de Gulbenkian, até à Biblioteca do Centro de Norte e Sul do Centro de Estudos Sociais, passando por outras bibliotecas, particularmente universitárias, até, enfim, à construção da minha própria biblioteca, porque esse é um dos pontos que eu quero sublinhar. A existência de bibliotecas públicas é uma condição necessária para a constituição de bibliotecas privadas. E quando se fala do efeito económico, como eu irei falar, das bibliotecas públicas, uma das coisas que se deve sublinhar, no contexto de uma economia desejavelmente mista, é que a biblioteca pública tem... Sem a biblioteca pública não existiam livrarias e não existia um mercado do livro. Para lá de outros dispositivos, mas eu quero centrar a minha intervenção no livro. Uma das coisas que eu descobri, com alguma surpresa nesta minha incursão pelo mundo das bibliotecas e os estudos sobre as bibliotecas é um certo pudor, não em falar da economia, mas nos documentos oficiais em sublinhar o livro. Enfim, tomo como boa estas diretrizes da International Federation of... Desculpem, da International Federation of Library Associations e da Unesco, não é na definição que dá de biblioteca pública, a biblioteca pública é o centro local de informação, tornando prontamente acessíveis aos seus utilizadores o conhecimento e a informação de todos os géneros. E depois vai por aí fora, com um conjunto de princípios, mas, enfim, o livro aparece muito esparçamente mencionado. E eu, enfim, ingenuamente, no meu preconceito, sempre associei a biblioteca aos livros. E é um bocadinho a partir daí que eu vou falar. Ou seja, a biblioteca pública, como outros serviços públicos, tem um efeito multiplicador, como dizem os economistas de 15 anos. Ou seja, a esfera pública da gratuidade alimenta também, cria também, forma também, que é uma coisa que os economistas têm alguma rotância em falar, um público que poderá aceder ao livro de outra forma, de uma forma mais mercantil. este elemento, eu creio que, enfim, tem de ser sublinhado quando nós avaliamos essa coisa que é o valor económico. Eu ouvi com muita atenção a intervenção do Dr. Bruno Eiras, e ele falava de um certo pudor na associação entre a bibliotecas e valor económico, quer que isso seja, já era muito discutir um bocadinho nisso. eu acho, enfim, que não é necessário haver pudor nenhum, porque a economia é suficientemente diversa nos seus meios de constituição para que nós não a associemos necessariamente a princípios que são, num certo sentido, contrários ao espírito da biblioteca pública e à missão da biblioteca pública. Pelo contrário, as bibliotecas públicas fazem parte de uma economia bem entendida. Aliás, eu costumo dizer, a principal vantagem, eu não sou eu que digo, é uma grande economista chamada Joan Robinson, a principal vantagem de estudar economia, estudar economia serve para não ser enganado pelos economistas, para não ser enganado pelos economistas. E eu venho a alertar-vos para alguns cuidados que é preciso ter com os meus colegas economistas e faço usando dois conceitos. Eu intitulei a minha apresentação de economia política e moral das bibliotecas públicas para poder ser o mais genérico possível. Por economia política, em que é que eu estou a pensar? Estou a pensar logo, também ainda mais uma vez, pegando no serviço da biblioteca pública, nesta ideia. Uma biblioteca pública é uma organização fundada, sustentada, e financiada pela comunidade. Portanto, temos aqui uma certa forma de economia política. Há aqui uma lógica, um sistema de provisão, em que o acesso a um bem, a um serviço particular, é feito através de um determinado arranjo institucional de repartição de recursos. Portanto, a biblioteca pública é logo uma organização que é financiada de uma determinada forma, em que o acesso a um determinado bem é feito através do reconhecimento do princípio da não exclusão pelo preço, ou seja, da gratuitidade. Isto é já aqui um elemento de economia política bastante importante. O acesso aos bens não se faz todo da mesma forma, nem responde perante os mesmos princípios e valores. e logo aí temos também uma noção de economia moral, moral no sentido do reconhecimento de que as instituições que organizam o processo de provisão dos bens e serviços necessários à vida, que é essa noção de economia substantiva que eu parto, sendo, no fundo, emanações de sentido e propósito humanos, como nos ensinou um economista político chamado Carlo Polani, têm fortes influências naquilo que os indivíduos vão poder ser e fazer com as suas vidas. Ou seja, nos seus hábitos e no seu caráter. Ou seja, os arranjos institucionais que organizam a economia nunca são neutros. E as bibliotecas certamente não são neutras, embora, obviamente, se fundem num princípio que tem sido, enfim, progressivamente explicitado de isenção. Mas isenção não é a mesma coisa que neutralidade. Podemos, depois, discutir isso. Não é a mesma coisa que neutralidade porque as bibliotecas não são neutras porque perseguem fins muito determinados. E essa, enfim, é uma condição da sua própria existência que é bem formulada pelo Alberto Manguel, um livro magnífico que eu tive a oportunidade de ler e só ler este livro para preparar esta intervenção valeu a pena para a minha própria aprendizagem. Ele diz o seguinte, o amor às bibliotecas, como a maioria dos amores, tem de ser aprendido. Isto é muito importante na definição do bem isto do serviço que a biblioteca provisiona. É porque a biblioteca não responde perante as preferências de clientes ou consumidores suportadas por dinheiro e que não têm que ser suportadas por razões. A biblioteca procura formar. Portanto, ou seja, a biblioteca procura ensinar. Ninguém que entre pela primeira vez numa sala feita de livros pode saber instintivamente que comportamento ter, o que se espera, o que se promete, o que é permitido. Podemos ser dominados pelo horror por causa da vara funda ou da vastidão e quem é que nunca se sentiu intimidade com a entrada numa biblioteca. E isso não é necessariamente mau. Do silêncio, do desdinhoso lembrete de tudo o que não sabemos. É uma sensação que eu experimentei na biblioteca do Instituto Superior de Economia e Gestão. Da vigilância. E parte dessa sensação esmagadora pode perdurar mesmo depois de aprendermos os rituais e as convenções, cartografarmos o território, concluirmos que os nativos, as bibliotecárias e os bibliotecários são amigáveis. Mas ao mesmo tempo que o Manguel frisei esse aspecto de formação, ele também diz outra coisa que está em tensão com esta e à qual as bibliotecas hoje respondem muito que o poder dos leitores não reside na sua capacidade de reunir informação, na sua aptidão para ordenar e catalogar, essa é a função dos funcionários, dos bibliotecários, é o seu étnice, mas no seu dom de interpretar, associar e transformar o cliente. Ou seja, o utente da biblioteca como serviço público, não cliente, já irei falar disso, uma tese de doutoramento que tive a oportunidade de ler sobre a satisfação do cliente de serviços de informação nas bibliotecas públicas na região centro, uma tese muito interessante de doutoramento de ciências de informação, embora com o título equivocado. Portanto, o leitor tem agência, não é? E tem agência e isso é importante porque essa agência é importante. Ao mesmo tempo, a biblioteca, isto também é outra ideia do Manguel, que é muito próxima, aliás, de uma ideia mais convencional de economia, a economia não é, pois uma definição convencional é a ciência da escolha entre recursos que são escassos e fins que são ilimitados. E a biblioteca, num certo sentido, tem essa dimensão, ele diz a certa altura. Toda a biblioteca inclui rejeito. Toda a biblioteca é por definição resultante de uma escolha. Uma escolha racional, ou seja, suportada por razões e de âmbito necessariamente limitado. E toda a escolha exclui outra escolha. A que não foi feita, o ato de ler tem infinitos paralelos, diz-o provocatoriamente, com o ato de censurar. Fim de citação. Ou seja, as bibliotecas têm de fazer escolhas, não é? Entre, particularmente, quando estamos a falar de objetos físicos, como livros ou outros suportes, em papel, as bibliotecas têm de fazer escolhas. Também têm de fazer escolhas na gestão de bases de dados, têm de fazer escolhas, enfim, têm de sempre de fazer escolhas. Ou seja, a biblioteca, de alguma forma, partilha esta ideia de que a ciência económica convencional, não é? O mundo de escolhas. Mas isto não, esta definição da ciência económica convencional não nos diz nada. Quem é que faz essa escolha? Como é que elas são feitas? Com que critérios? Em que modos de organização? Isto tudo está por responder, não é? E as bibliotecas, enfim, num certo sentido, as bibliotecas públicas, não é? Num certo sentido, fazem uma escolha muito clara, não é? Elas são um serviço público, parte de uma infraestrutura pública que fornece um bem público. e os economistas, quando falam de bens públicos, caracterizam-no de duas formas. Um bem é público se ninguém puder dele ser excluído e se o seu consumo for não rival. Ou seja, o consumo por parte de alguém não diminui o consumo por parte de outra. E estas duas características, de alguma forma, caracterizam um bem público em economia, na economia convencional. Na realidade, embora estes critérios sejam aparentemente técnicos, como tudo na economia, a economia é um ramo da filosofia moral que se esconde por trás de uma linguagem pertençamente neutra para disfarçar aquilo que são escolhas. Na realidade, nunca nenhum bem é puramente público. Nós podemos definir critérios de exclusão se politicamente entendermos nós podemos excluir e aqui o app de censura podemos excluir através de vários mecanismos uma certa comunidade ou acesso a um conjunto de bens como o livro ou a informação noutros suportes incluindo digitais. Podemos excluir pelo preço. Eu digo sempre ao meu filho nas duas experiências para o ensinar também um bocadinho como é que a economia se organiza a diferença entre uma biblioteca e uma e uma livraria. É um magnífico exemplo. Na livraria nós acedemos à livraria enfim podemos consultar os livros outros materiais depois a coisa como os jornais começa a ser mais complicada e a consulta também é uma consulta particular mas em última instância o nosso acesso à leitura é mediado pela nossa capacidade disponibilidade para pagar. Uma biblioteca vale o princípio da gratuitidade portanto de alguma forma a nossa relação numa livraria é uma relação de facto baseada em valores de mercado. Não se resume a esses valores pode não resumir-se a esse valor podemos estabelecer por exemplo uma relação de confiança com o livreiro mas em última instância os valores são valores de mercado numa biblioteca pública não. Uma biblioteca pública baseia-se na ideia e está muito presente de um serviço que satisfaz uma necessidade não é uma preferência suportada por dinheiro é uma necessidade que tem de ser politicamente reconhecida e portanto financiada e é aí que entra depois a discussão sobre os recursos não é apenas aí mas tem de ser financiada e portanto em que uma comunidade um Estado uma autarquia o Estado central o poder local enfim em várias formas de organização uma organização não governamental enfim uma associação decide instituir um princípio de provisão baseado na não exclusão e num certo sentido organizar a não rivalidade na medida em que as bibliotecas se baseiam na possibilidade de olhando para um livro como objeto físico se aquele livro não está disponível no momento ele há de estar porque ele será devolvido pela pessoa que eventualmente o tomou de empréstimo e portanto as bibliotecas organizam uma relação de confiança e portanto de reciprocidade num certo sentido de dádiva e contra dádiva e de coprodução que os utentes da minha biblioteca também fazem da biblioteca ao espaço que ela é e portanto coproduzem coproduzem muitas vezes este aspecto não é suficientemente sublinhado nos serviços públicos eles são coproduzidos e portanto nós podemos em última instância não ter bens públicos o critério de não-reabilidade e não-exclusão não nos diz nada sobre como organizamos o bem público nos diz alguma coisa é que tipo de mecanismos de financiamento é que nós temos através do mercado é através do financiamento público que tipo de critérios de acesso e estas diretamente crises da IFLA e da UNESCO são muito claras não é? a existência de níveis adequados de financiamento é crucial para o sucesso do desempenho das funções de uma biblioteca pública nenhuma biblioteca pública por maior e melhor financiamento que tenha pode por si só dar resposta a todas as necessidades dos seus utilizadores ou seja as necessidades cá estão podem ser potencialmente ilimitadas mas também a IFLA diz muito claramente uma biblioteca pública tem que desculpem de assumir total responsabilidade das suas ações tanto perante os seus órgãos de tutela como perante os cidadãos locais ou seja a biblioteca pública obedece ou deve obedecer a um princípio democrático de escrutínio ou uma organização privada não obedece ou seja o mecanismo o mecanismo aqui que se privilegia não é um mecanismo de saída embora os leitores possam abandonar uma biblioteca é um mecanismo de voz ou seja é um mecanismo de uma forma de escrutínio público mas é uma forma diferente de organizar a economia e pronto já estamos a falar de economia quando falamos de bibliotecas mas falamos de outra forma de organizar a economia é logo esse ponto que eu gostaria de sublinhar as bibliotecas são parte integrante da economia enfim nós sabemos como é que nós calculamos o valor direto dos serviços públicos a partir dos salários que pagamos aos seus funcionários aos 2700 funcionários enfim de acordo com o último inquérito estatístico das bibliotecas que me responderam das 233 municípios que fazem parte da rede nacional de bibliotecas públicas obviamente são mais funcionários porque depois temos outras bibliotecas não é eu estou baseando no anuário estatístico que é produzido e que obviamente dá um retrato muito incompleto já agora na minha investigação quero partilhar com vocês uma perplexidade eu fui ver ao INE o número de bibliotecas a sua evolução e à Pordata no fundo o INE derivado melhor apresentado e há enormes discrepâncias no número de bibliotecas entre a Pordata e o INE quase notado o número de bibliotecas eu não consegui e telefonei a amigos que seguem as estatísticas do INE com cuidado não consegui perceber a origem da discrepância porque aparentemente são os mesmos dados estamos a falar de uma diferença entre mil e mil e novecentas bibliotecas para o último ano em que há dados que é espantosamente 2003 eu pensei que era na bici minha em matéria de acesso a fontes estatísticas mas não aparentemente não porque há aqui uma questão portanto isso também tem a ver eu tomei isto como boa informação mas também como uma informação de uma certa invisibilização das bibliotecas não é? os economistas gostam muito de uma frase do David Hume num filósofo moral escocês aquilo que não se conta não conta e contar o número de bibliotecas é para lá do seu acervo enfim há uma série há uma multiplicidade de critérios que vocês conhecem melhor do que eu para enfim visibilizar o contributo das bibliotecas para a tal construção do bem público visibilizar o contributo das bibliotecas para a tal construção do bem público baseado na não rivalidade e na não exclusão que em última exceção princípios normativos não são condições técnicas porque nós podemos excluir qualquer pessoa se sim o desejarmos do acesso àquele bem e podemos gerir aquele bem de uma forma em que o princípio da rivalidade se sobrepõe ou da não rivalidade são os critérios aparentemente técnicos para a definição do bem público na economia e também podemos obviamente reconhecer que uma biblioteca tem aquilo que os economistas convencionais chamam de externalidade positiva o que é uma externalidade positiva é quando o benefício social de um determinado equipamento bem público a infraestrutura pública supera o benefício privado e enfim como aqui já foi referido como aqui já foi referido as bibliotecas têm um contributo que os estudos empíricos mostram aqui a American Library Association é uma boa fonte de estudos na chamada Economia Economics of Libraries estudos empíricos usando métodos mais ou menos econométricos que mostram que o investimento público em bibliotecas produz efeitos estatisticamente significativos na melhoria do desempenho escolar dos alunos por exemplo ou seja há vários estudos usando técnicas econométricas mais ou menos sofisticadas que nos mostram esse efeito de externalidade positiva ou seja o benefício social de uma biblioteca é superior ao que significa como os economistas dizem que há aqui uma falha de mercado não é os economistas convencionais porque se há um benefício social que é superior ao benefício privado este bem tenderá a ser subproduzido pelo mercado ou seja pela organização privada da provisão deste bem e por isso é que historicamente de alguma forma nesta lógica muito funcionalista as bibliotecas públicas surgiram como iniciativa de comunidades para suprir essa essa falha não é obviamente também sabemos e daqui foi referido e eu vou agora dedicar-me a essa tarefa de descalculizar os estudos sobre o valor económico das bibliotecas enfim os estudos internacionais como já aqui foi dito são relativamente convergentes ou seja os estudos convencionais sobre o valor económico das bibliotecas mostrando que cada euro de despesa corrente ou de investimento que é feita nas bibliotecas há um retorno que é pelo menos mais do que o dobro mais do que o triplo em alguns estudos o quadro e até o quíntuplo cada euro ou dólar investido numa biblioteca tem esse retorno o investimento tem esse retorno a despesa tem esse retorno e portanto isto é aliás a expressão da existência de um bem público e de uma externalidade positiva digamos esse efeito multiplicador do investimento agora este jogo que as bibliotecas podem querer jogar demonstrar o seu valor económico é um jogo perigoso e eu vou alertar-vos para alguns perigos daí a minha coisa de que estudar economia serve para não ser enganado pelos economistas quais são os perigos? antes de falar dos perigos quais são as vantagens? para não ansiar as vantagens são obviamente tornar-se aliente que o financiamento é um financiamento que de alguma forma paga compense numa época e isto não é um estado da natureza é um conjunto de liberações políticas em que os serviços públicos estão sob pressão financeira pressão financeira permanente nós sabemos qual é a história da evolução das bibliotecas públicas em Portugal dos níveis de investimento de apetrechamento pessoal como houve aqui um período longo em que há uma certa estagnação depois enfim num período relativamente de desenvolvimento relativamente impetuoso da rede de bibliotecas do número de funcionários das coleções etc era isso há uma grande necessidade como aqui foi dito pelo 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 doutor Bruno Eiras de demonstrar o valor económico das bibliotecas como é que o valor económico das bibliotecas é afrido é bom nos estudos nos estudos que se baseiam muitos deles no método de análise de custo-benefício que parece uma coisa trivial nós queremos saber quais são os custos e saber quais são os benefícios e há enfim há várias formas compósitas de calcular estes custos e benefícios os custos digamos são relativamente diretos não é? nós sabemos quanto é que é gasto na biblioteca e sabemos calcular de alguma forma os custos e quais são os benefícios bom os benefícios económicos económicos aqui no sentido mercantil ou seja medidos com uma métrica pecuniária e como nós já vimos há outras formas de organizar a economia em que envolvendo dinheiro na realidade o serviço não é provisionado de forma mercantil então há o benefício direto da biblioteca económico pelo emprego que cria há falhados milhares de postos de trabalho que contribuem para o PIB produto interno bruto há muitas vezes esquece-se isso como se o Estado fosse uma espécie de o Estado aqui no sentido amplo os serviços públicos nos vários graus da administração fosse uma espécie de servidor que não cria valor portanto há esse efeito de benefício incluindo do investimento público que é feito nas bibliotecas como já aqui foi sublinhado quando se constrói ou renova uma infraestrutura pública esse investimento tem efeitos multiplicadores diretos é preciso construí-lo portanto comprar os materiais contratar a empresa de construção civil fazer o projeto a empresa de arquiteto isso tudo tem deixa um lastro tem um benefício económico direto que é relativamente incontroverso e fácil de calcular quando é que é começa a parte de controverso é quando nós entramos nos métodos duros de análise de custo-benefício ou seja da chamada avaliação contingente contingente de valuation e os estudos feitos pela American Library Association são muito claros enfim vários estudos mais ou menos regionais locais que têm sido feitos e não só por encomenda é que nós perguntamos às pessoas quanto é que estariam disponíveis a pagar por aquele serviço ou willingness to pay disponibilidade para pagar ou seja fazemos inquéritos em que colocamos as pessoas num contexto mercantil que não é o das bibliotecas também podemos também podemos fazer um exercício que não tem os mesmos valores por isso há aqui uma enorme há uma enorme contingência para quem quiser saber o que é que é análise de custo-benefício enfim sendo juiz em causa própria remeto-se para um artigo que escrevi na revista crítica de ciências sociais com a Cristina Costa chamado o nexo comensurabilidade de mercadorização e as limitações da análise de custo-benefício como guia para a ação dos poderes públicos que é precisamente sobre o método de análise de custo-benefício não é aplicado às bibliotecas mas é em relação aos seus riscos e uma das coisas que os estudos mostram é que enfim as pessoas podem ser inquiridas sobre a disponibilidade para pagar para haver um certo projeto ou política aprovado ou seja neste caso quanto é que estaria disposto a pagar por este serviço que a biblioteca presta ou então quanto é que estaria disposto a receber para se sentir compensado pelo efeito do encerramento da biblioteca e o enquadramento destas duas perguntas que aparentemente são iguais e que vendem o mesmo valor é profundamente diferente porque as pessoas têm sentidos de perda e aliás o que as pessoas muitas vezes exibem é uma enorme relutância em responder pecuniariamente a esta questão porque as pessoas têm um modo de avaliação dos serviços públicos que não passa necessariamente por lhes dar um preço e portanto não é a forma como avaliam não é através do valor de troca do standard pecuniário é do valor de uso e o valor de uso não tem necessariamente um preço ou seja não se pode comensurar que é aquilo que os economistas convencionais muitas vezes procuram que é reduzir todas as instituições experiências humanas bens e serviços a uma métrica pecuniária para atribuírem precisamente um um certo valor dito econômico ou seja um preço final na medida em que não há mercados para as bibliotecas vai-se estimar tentando criar o contexto um enquadramento mercantil que até que as pessoas estariam dispostas a pagar por aquele serviço para ter o serviço ou para serem compensadas pelo facto de não o terem isto é um método contingente de valuation que é altamente problemático mas sendo problemático enfim podemos ter podemos de alguma forma não é seguir a máxima não é do cinismo não é saber o preço de tudo e o valor de nada podemos fazer esta opção mas é uma opção normativa e política que tem um custo mas que pode ter um benefício aqui no sentido da nossa deliberação racional não é estrategicamente o serviço quem dirige politicamente as bibliotecas seja ao nível municipal seja ao nível central pode estar disponível para participar nesse jogo para demonstrar num retrato tão completo quanto possível qual é o valor de mercado de uma biblioteca pública não apenas através da avaliação dos custos e benefícios diretos do ponto de vista mercantil mas ou do ponto de vista pecuniário mas também avaliando digamos a totalidade dos serviços e da sua valorização ora esta valorização é mercantil e suporta-se na ideia de que as preferências do consumidor são soberanas ou seja a ideia da soberania do consumidor quando a biblioteca como toda a literatura que eu pude consultar a biblioteca pública que eu pude consultar se baseia na ideia de que o cidadão o utente não o consumidor cliente tem de ser educado porque o acesso àquele bem e a sua valorização é um processo de longo prazo eu diria mesmo a avaliação das bibliotecas só se pode fazer retrospectivamente através do desenvolvimento de um hábito e da inscrição de uma tradição ou seja numa estrutura narrativa por isso aquela literatura é muito importante numa estrutura narrativa ou seja é só autobiograficamente em última instância que eu consigo avaliar o papel das bibliotecas da minha própria informação enquanto estou nesse processo eu não tenho essa capacidade porque estou precisamente a desenvolver essa capacidade e muito menos a capacidade ou a disponibilidade para estar num contexto mercantil para avaliar pecuniariamente qual é o valor desse serviço mas a hipótese heroica que se parte nos estudos económicos sobre o impacto dos serviços públicos é um bocado a ideia de que o consumidor soberano tem a capacidade de avaliar pecuniariamente o serviço que é prestado ou o acesso ao bem quando na realidade aquilo que nós estamos a recorrer é um método diferente da avaliação em que a última instância para usar uma palavra um palavrão do vergão económico as preferências são endógenas porque são formadas cultivadas transformadas a ideia enfim pois é toda uma discussão já percebi eu já estudar um bocadinho estes temas só primeiro perceber a escala da nossa ignorância mas eu já percebi que esse é um princípio fundamental do eto do modo de ser da cultura das bibliotecas públicas a ideia que está muito subjacente à noção do bem cultural os bens culturais transformam e por isso é preciso formar públicos que também aparece muito na economia da cultura em geral a ideia de que estamos perante bens que de alguma forma vão dar acesso a experiências que transformam as pessoas e que as pessoas não têm capacidade necessariamente de avaliar à partida e por isso isto é obviamente politicamente preclitante tem de haver assumidamente aquilo que os economistas convencionais chamam com alguma desconfiança não posso que é paternalista mas que na realidade enfim isto tem muito má imprensa o termo é pesado mas na realidade é esta tensão que o Manguel expõe entre por um lado o reconhecimento que é preciso um processo de aprendizagem e por outro lado o reconhecimento de que o sentido das bibliotecas é feito em coprodução com os utentes com os públicos da biblioteca que são heterogêneos heterogêneos socialmente heterogêneos economicamente heterogêneos em termos de escolaridade formação etc mas que de alguma forma a biblioteca tem uma missão de ensino faz parte das infraestruturas culturais e educacionais que uma sociedade se dota e que tem de ser e de alguma forma tem de ser defendida nesses termos e hoje em tempos em que é preciso não esquecer em tempos que são da hegemonia numa certa num certo ainda são da hegemonia embora contestada crescentemente contestada do neoliberalismo nós somos muito seduzidos por esta lógica que também está aqui eu só uma coisa que sei e que aprendi com os estudos literários é a importância de ler um texto e de o interpretar e eu digo sempre isso aos meus estudantes de economia das relações internacionais e de sociologia para dialogar aqui com a questão dos estudos literários a maior parte das vossas vidas façam vocês o que fizeram nas nossas atividades profissionais sejam economistas tanto de relações internacionais sociólogo ou gestores que são as quatro formações que nós damos aqui felizmente temos sociologia em relações internacionais vai ser passado a tentar persuadir outros ou seja a retórica e persuadir outros porque se põe empatizar com o outro portanto perceber duas uma coisa que é a forma que eu tenho de dar essa ideia as pessoas se fazem melhor são capazes nas circunstâncias que são as suas a nossa tarefa é também enfim perceber as circunstâncias e as capacidades que as pessoas têm ou não têm ou seja as oportunidades que tiveram ou não tiveram para desenvolver certas capacidades e as circunstâncias mais ou menos humanizadas em que atuam e que esse exercício empático propõe ou é mais fácil de ser adquirido através do desenvolvimento de uma cultura literária porque os escritores são quem melhor está atento às circunstâncias e às capacidades que as pessoas têm ou não têm portanto se vocês querem perceber a grande depressão o John Steinbeck e os Vinhas da Ira dizem-vos mais sobre o que é passar fome na grande depressão do que qualquer relatório que vocês possam ler sobre indicadores de fome ou de privação na grande depressão e portanto e essa essa persuasão da literatura do livro é uma coisa que eu acho é uma missão em que as escolas eu estou só a falar da universidade é uma missão na qual há uma certa falha porque enfim tem havido um processo de desmaterialização nós próprios enfim colocamos os suportes em modo digital e como o Manguel nos diz e isso é muito importante a leitura exige frequentemente lentidão profundidade e contexto e a nossa tecnologia eletrónica ainda é frágil dado que continua em desenvolvimento e nos impede frequentemente recuperar o que a outra hora foi guardado em suportes atualmente ultrapassados ler um livro não é exatamente equivalente a ler um ecrã seja qual for o texto isto também há aqui uma ou seja nós estamos hoje numa época em que os valores da aceleração são muito são muito elogiados e as bibliotecas são espaços de lentidão não é? porque apelam à leitura em que há ruído por todo o lado e as bibliotecas são espaços de silêncio e nesse aspecto o Manguel fala da biblioteca como forma como sombra como casa como oficina como mente mas também a biblioteca como resistência e isto é importante também economicamente e eu acho que precisa resistir um bocadinho ao canto da sereia da avaliação económica das bibliotecas porque ela tem riscos também tem valor porque pode tornar saliente ao decisor público mas este valor tem que ser escrutinado porque não há métodos de avaliação do valor de mercado de uma biblioteca e que seja um neutro porque o enquadramento é imediatamente mercantil e pelo contrário ao espírito que é uma biblioteca pública que se baseia na satisfação de uma necessidade através de meios não mercantil portanto é preciso ver o risco em que se incorre esta reflexão que eu gostaria de fazer sobre as bibliotecas públicas em Portugal para determinar é muito interessante as bibliotecas alguém chamou ao desenvolvimento da rede nacional de bibliotecas públicas uma revolução silenciosa e eu quero sublinhar estes dois aspectos revolução e silenciosa porque ela em parte é uma revolução que se desenvolve nos anos 80 o que para quem faz história das ideias económicas de pensamento económico recente é muito interessante a rede nacional de bibliotecas públicas enfim é criada é forjada a partir da segunda metade intelectualmente a partir da segunda metade dos anos 80 embora haja antecedentes naturalmente como sempre nestas coisas mas digamos a decisão política os momentos orientadores são ali de 85 86 e depois com sucessivas atualizações e interações não é? e e portanto esse desenvolvimento dessa infraestrutura pública faz-se muito eu repito tendências fortes da época quais são as tendências fortes? são para uma certa são para um elogio do privado do mercado portanto da liberalização da privatização da desregulamentação uma certa desvalorização do público e no entanto quando nós observamos em Portugal há essa história não é? que até é a história da segunda metade dos anos 80 associada à economia política do cavaquismo e aos seus valores mas também mas há uma história contraditória nessa mesma economia política que é do desenvolvimento apesar de tudo de uma infraestrutura pública e as bibliotecas enfim os dados que eu pude recolher são exemplares desse ponto de vista ou seja há de facto uma estruturação de uma república das bibliotecas na segunda metade dos anos 80 nos anos 90 e depois há como na economia portuguesa na economia política portuguesa uma estagnação que é parte é impressionante como as bibliotecas acompanham o ciclo da economia política portuguesa na segunda metade dos anos 80 em contratendência mas há outras contratendências na infraestruturação pública do território na área mais vasta dos serviços culturais rede de teatro na área mais vasta dos serviços públicos hospitais centros de saúde nas escolas públicas nós podíamos fazer todo um retrato aliás os níveis de investimento os melhores indicadores são para a rede de bibliotecas escolares e mostram um grande investimento nos anos 90 e depois um colapso do investimento público nos anos 2000 que é a história do país que nos leva hoje a ter os mais baixos níveis de investimento público em porcentagem do tipo da União Europeia e uma das mais baixas taxas de emprego público da OCDE ou seja dos países desenvolvidos e as bibliotecas públicas são sabemos pelos dados enfim há uma estagnação há um envelhecimento do corpo dos bibliotecários também há uma certa renovação mas essa nos últimos anos mas a renovação não compensa as saídas como não compensa em nenhuma área da administração pública e por isso é que nós temos mais baixos níveis de investimento público no PIB da União Europeia e da OCDE e isto cria aqui uma urgência percebo nas bibliotecas de mostrar o valor económico num contexto de escassez induzida e portanto concorrência entre vários serviços públicos que estão em situações de relativa penúria só que isto cria aqui uma dinâmica complicada nós podemos querer percorrer todo este caminho então se percorremos todo este caminho começamos a avaliar as bibliotecas públicas individualmente uma lógica concorrência quem é que cria o maior valor económico quem vai criar o maior valor económico são as melhores bibliotecas as melhores bibliotecas nos sítios mais ricos por definição portanto e depois queremos e depois queremos ir a os guidelines são claro não é o bibliotecário o bibliotecário o serviço da biblioteca tem que ser como é que é a formulação que eles usam é aconselhável que os bibliotecários sejam criativos na procura de fontes externas de financiamento da biblioteca pública até podem ser incentivados de várias formas o New Public Management que é a aplicação da lógica neoliberal aos serviços públicos falo e está aí pujando no entanto não devem aceitar financiamentos de uma determinada fonte quando tal põe em causa o Instituto da Biblioteca como instituição ao dispor de todos e a própria Unesco IFLA percebe os perigos deste caminho certas organizações comerciais por exemplo podem oferecer financiamento subordinado a condições que ameaçem a natureza universal dos serviços oferecidos pela biblioteca e não é só a natureza universal não é só a natureza universal do serviço é a própria lógica do serviço e dos critérios por exemplo da aquisição de obras nós sabemos como as bibliotecas públicas alimentam um público que depois alimenta o mercado editorial mas o mercado editorial com os seus enviesamentos também se reflete nos catálogos das bibliotecas bibliotecas públicas refletem muito como já aqui mostrei as dinâmicas do entorno social político e económico onde se move e são aliás um retrato um ponto de entrada muito interessante descobri eu para analisar a evolução da economia pública e política portuguesa porque elas contam na sua expansão e estagnação uma história muito semelhante à história de expansão e estagnação da economia portuguesa e sobretudo de um motor que sempre foi um motor muito importante para a economia portuguesa que foi o investimento público e o emprego público aliás foi assim que se construiu a economia política portuguesa a seguir ao 25 de abril os dados da Pordata e do INEC com as suas discrepâncias mostram um estado calamitoso em que estava o país em 1974 todo o ponto de vista da infraestruturação de serviços públicos incluindo as bibliotecas e aliás todos os historiadores da leitura pública em Portugal Daniel Melo por exemplo sublinha esse aspecto da importância da revolução democrática na expansão de uma cultura de leitura pública que antes de 1974 estava muito dependente isto também é um aspecto muito interessante das especificidades do desenvolvimento português daquilo que nós podemos chamar hoje e que chamamos hoje o filantrocapitalismo basicamente as atividades muito importantes da Fundação Carlos Gulbenkia que retrospectivamente eu coleciono familiarmente e fora da minha família histórias do reconhecimento à Fundação Carlos Gulbenkia por via do serviço incluindo das bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos Gulbenkia esse reconhecimento lá está é feito sempre a posteriori e portanto os métodos de avaliação das bibliotecas são lentes isso leva-me à invasão e finalizo aos perigos eu sou muito favorável a inquéritos inquéritos de satisfação mas eu acho que devem ser vistos como with a pinch of salt porque enfim a satisfação do cliente do serviço de informação não é talvez o enquadramento embora a doutora Maria Marques em 2012 o faça e obtenha resultados até bastante interessantes sobre isso e nos ponha a pensar mas esta noção de cliente acho que tem que ser altamente problematizada não é isso que nós e o cliente não tem sempre razão já o cliente não tem sempre razão e muito menos um utente das bibliotecas não tem sempre razão pode ter razões essas razões são razões que merecem merecem-se curtinho merecem informação ele tem de ser orientado um bibliotecário é um mediador e nós hoje vivemos um ataque às formas de mediação em nome de uma cultura de mercado que na realidade quer que os mediadores não sejam escrutinados e os mediadores são as grandes empresas de produção de conteúdos e as bibliotecas nesse aspecto são espaços de resistência porque também valorizam a mediação ou seja a mediação é aquilo que faz com que um bem que atualmente é superabundano a informação possa ser acessível de uma determinada forma ou seja educar os públicos para a superabundância de informação que não é produtora de conhecimento como sabemos pode ser produtora de todas as formas de obscurantismo e de estreitamento ou seja aqui o problema não é a escassez é a superabundância e portanto as bibliotecas são absolutamente cruciais nesse aspecto de mediação e têm que ser valorizadas nesse aspecto portanto a minha defesa das bibliotecas é muito tradicional na realidade é quando um socialista como eu num sentido filosófico do termo se pode encontrar com conservadores ou seja valorizar a tradição das bibliotecas como espaço onde se acede ao conhecimento em suportes múltiplos mas em que o livro é parte fundamental desse suporte na minha opinião essencial ou seja usando a linguagem da gestão que eu não gosto o core business das bibliotecas deve continuar a ser os livros e a formação para o acesso ao livro que tem como tecnologia um futuro brilhante à sua frente porque o máximo que as novas tecnologias conseguem fazer é ser imitações imitações do livro sem as suas múltiplas formas de acesso e uso e de fruição eu acho que tal como os jornais continuam a ser absolutamente indispensáveis e já agora apelo às bibliotecas isto é a minha mensagem publicitária para que e eu tenho visto isso ao longo do país é a minha pequena queixa em relação às bibliotecas interessada as bibliotecas públicas portuguesas subscrevem muitos jornais e colocam-nos de acesso ao público mas nem sempre subscrevem todos os jornais sobretudo aqueles que têm a menor tiragem e que podem ser interessantes para o público das bibliotecas nomeadamente a edição portuguesa do Le Monde Diplomático muito obrigado